Vou B Smokey A Beita o peixe tá limpo O meio tá limpo É, é, é Palácio Entra, entra, entra Palácio Acho que é B, mano Palácio ainda, palácio É palácio mesmo, deve ser, Ruxa é alguém lá Palácio, palácio, Ruxa Vai tirar a cara A 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